Música Está claro que não pode faltar um bolo delicioso Música Vamos começar confeitando com biscoito em palito Vamos quebrar ele ao meio, vamos passar um pouquinho de brigadeiro na lateral e colar Música Com o resto da panela de brigadeiro vamos cobrir totalmente o bolo na parte de cima Vamos colocar confete e cobrir tudo, deixando o bolo bem colorido, bem lindo e bem fofo Música Vamos fazer gelatina colorida, vamos pegar a primeira camada de gelatina, botar nos copinhos e ir à geladeira por 20 minutos no freezer, tá gente? Depois na segunda parte vamos repetir o processo deixando ele por mais 20 minutos no freezer e em seguida a terceira parte a mesma coisa Demora um pouquinho mas fica super lindo e gostoso também Cupcake é super amor e deixa uma mesa super linda, é ótimo para decoração Como eu não gosto de chantilly, resolvi fazer com doce de leite condensado mesmo Dei o ponto normal de brigadeiro, depois coloquei em cima dos cupcakes com um granulado colorido para dar aquele charme super fofo Copinhos de brigadeiro vieram para facilitar nossa vida Copinhos de brigadeiro vieram para facilitar nossa vida Eu vou colocar um local de gelatina com um café, com um café e come junto com a mesa que está toda colorida, toda charmosa Servir suco é uma ótima pedida para quem quer economizar Vamos começar organizando a mesa. Vou colocar tudo em cima de bandejas brancas para ficar algo harmonioso e bonito com o colorido que já está nos doces. Jujuba, quem não gosta de Jujuba? Qual criança que não gosta de ficar ali mexendo na mesinha e pegando uns docinhos durante a festa? Uma Jujuba é uma ótima opção, hein? Que tal personalizar a nossa festa? Vamos colocar copos bonitos e canudos bem coloridos para que as pessoas possam se servir estilo drink, sabe? Para dar uma vida a mais à mesa, vamos pegar tiros de papel crepom colorido e espalhar sobre a mesa. E assim ficou a nossa festa. Eu gastei R$150,00 para montar essa mesa para 20 pessoas. E a decoração ficou por conta dos doces, do coloridos dos doces, então eu economizei nisso. Mais detalhes lá no blog, o link vai estar aqui embaixo no box de informações e a lista dos produtos usados nesse vídeo vão estar também por lá. Tchau!